Vamos trazer a partir de agora uma história comovente a um apelo, um vendedor de água mineral que se expôs durante anos ao sol sem usar nenhum tipo de proteção. Ele foi diagnosticado com câncer de pele na região do nariz. É o Clayton Gonzaga que precisa fazer uma cirurgia de correção com urgência indicada pelo médico. Detalhe, ele não tem condições de arcar com os custos do procedimento cirúrgico e aqui é a rotina dele, todo dia sai de casa para trabalhar, continua trabalhando com problema de saúde, mas não desiste. Esse é guerreiro, dou valor a gente guerreira. O Douglas Magalhães fez a reportagem. Fecha aqui, Fabinho, nosso câmera, coloca a reportagem no ar. Olha, eu estou ao lado aqui do seu Clayton Gonzaga de Oliveira, 54 anos da idade. O Clayton, ele é vendedor de água mineral em eventos, nos sinais de trânsito, é uma pessoa que toma muito só no seu trabalho e por isso mesmo teve um problema de câncer de pele. Em decorrência desse câncer de pele, o nariz, a ponta do nariz começou a ser corroída pelo câncer. E aí ele vai ter que fazer uma cirurgia de correção. Só que ele não tem condições. Já procurou o SUS, está aqui inclusive o encaminhamento para a cirurgia, já procurou o SUS, mas não há uma previsão. E tem que ser rápido, porque senão o câncer pode corroer todo o nariz. É isso mesmo? É isso mesmo. Foi assim que o médico falou, né? Ele constatou que ele vai correndo por dentro e causa a furar o nariz e fica pior. Tem que fazer o seu jeito. Tem que fazer. O senhor não tem condições. O dinheiro que o senhor ganha é da água mineral? É, eu vendo água mineral no sinal, né? Só o dinheiro que eu ganho é isso mesmo. E o tempo está ruim, caso da chuva, e caiu 40% de venda, já caiu. Ainda tem mais esse agravante, esses dias ele está saindo bem pouco para trabalhar. Está aqui a mercadoria dele? Olha só. Está aqui a mercadoria? A água mineral? É com isso aqui que ele sobrevive. Está chovendo, não dá para comercializar. Dá não, dá não, porque caiu muito a venda. Tem cura, precisa fazer uma cirurgia, mas o problema é que, pelo SUS, ele está em uma fila bem distante da realidade. E ele precisa fazer esta cirurgia. Voltamos ao estúdio. Fila que não anda, né? É difícil realmente, mas força, viu, guerreiro? Força que um dia a sua hora vai chegar, tá? Inclusive, ó, 3226-2660 é o telefone da produção do Balanço Geral Manhã. Pode contar com a gente no que precisar para tentar encontrar uma solução para esse problema do senhor, tá bom?